Depois do carro todo branco na árvore alas, o sítio do pica-pó amarelo. Quando eu era criança, quando minha mãe era criança, minha filhinha é criança, todo mundo curte, todo mundo vai ao sítio do pica-pó amarelo. A obra imortal de Monteiro Lobato. E o país da maravilha, em todas as alas até agora. Quer dizer, a ala da Emília lá não, mas essa ala completamente coreografada. Uma ala lindíssima, você vê aqui de cima, formada por 148 pessoas, 148 soldados de carta de baralho, que são comandados ali no meio por uma furiosa rainha de copas, que é interpretada pelo ator Tonitara. Alice no País das Maravilhas. Está lembrado de todas as histórias infantis, Maria Augusta? Foi emocionante e, como você já falou, o Paulo é muito claro na definição das fantasias. que a gente lê com a mar. A gente lê com a mar.